Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem e sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog aqui para o canal do Crochê Amazon. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cris, responsável aqui por este canal. E hoje, meus amores, eu venho trazer para vocês mais um vídeo aí da collab com as amigas, tá bom, meus amores? Já vou falar aqui para vocês que esse aqui é o tapetinho, né, Lindamara, tá? Lá do canal Lindamara Crochê. Esse modelo foi aí escolhido, né, pela nossa amiga Laysa lá do canal Lazene Crochê. E agora, eu vou falar aqui para vocês rapidinho aí as participantes, tá bom, meus amores? Olha aí, ó, vocês verem um pouquinho já da peça, tá aqui abertinho pra vocês verem. E então, os participantes da collab aí, né, é a Gabi do canal Crochê da Gabi, a Osana do canal Osana Artes em Crochê, a Edi do canal Edi Crochê com Amor e a Laysa do canal Lazene Crochê e eu aqui, Cris, com vocês do canal Crochê Mazou, tá bom, meus amores? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, ó, que eu trabalhei esse tapete lindo, maravilhoso, tudo com sobrinhas, tá, né? Exceto, claro, esse aqui que não é uma sobra, né, pessoal? Esse aqui é um mesclado maravilhoso aí, nos tons de roxo, né, um roxo bem, um lilásinho bem clarinho aqui, né, da marca Barroco, tá, pessoal? Foi presente lá da tia Márcia, minha maravilhosa, abençoada tia Márcia. E foi presente dela, né, foi um rolinho aí de 400 gramas, então, eu utilizei ele aqui para estar fazendo alguns detalhes aqui na minha peça. Esse aqui era uma sobrinha da marca B&B, da cor beterraba, tá, meus amores? Tinha pouca coisa e eu utilizei ele para estar fazendo esse trabalho aqui. Então, essa peça aqui vai ser uma peça única, tapete avulso, que eu vou estar vendendo, tá bom? Né, porque eu gosto de estar fazendo tapetinho avulso assim, aqui, aqui, para mim, tem uma boa saída, tá? Então, como já estou trabalhando com as minhas sobrinhas, né, para estar finalizando algumas sobras aí, trabalhei com sobrinhas aqui desse beterraba e também desse lilás maravilhoso, que é um lilás da marca Euro Roma, tá bom? Só tenho esse, né, estava aqui uma boa quantidade, deu para fazer o tapete e ainda sobrou esse tanto aqui ainda, ó. Dá para fazer algum trabalho ainda, tá bom, meus amores? Então, essas foram as cores aí que eu utilizei, utilizei aqui nesse fio 6 a agulha 3,5, tá bom? E também utilizei a agulha número 5 para estar trabalhando com esse aqui, né, que é o beterraba, porque ele é fio 8, tá? Então, eu gosto de trabalhar com 4,5 ou agulha 5, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha peça, olha que coisa mais linda, meus amores, que ficou essa peça. Olha o detalhe dele, vou tentar gravar aqui de um jeito que não faça sombra para vocês, mas olha que lindeza que ficou, tá? Então, esse mescladinho aqui é esse aqui que eu mostrei para vocês, tá? Aqui nas tulipinhas também é o mesmo mescladinho, o mesmo mescladinho da florzinha, tá? É a flor margarida, tá bom, pessoal? Não fiz por videoaula, já é uma flor que eu tenho na cabeça, então eu consigo estar fazendo, tá bom? Mas você colocando aí, pesquisando no YouTube, aparece várias videoaulas, tá bom? Usei no miolinho da minha flor aqui o amarelo raio de sol premium, que também foi presente da minha querida tia Márcia, né? Vou estar sempre lembrando ela aqui quando eu fiz as minhas peças e mostrando para vocês, porque é de um coração enorme e eu sou muito grata, tá bom? Então, usei aqui o raio de sol premium, aqui esse mescladinho roxo com lilás, né? Para fazer as florzinhas, o verde gramado, tá bom, pessoal? Não trouxe o restante dele aqui porque também já foi um restinho dele aí e já tem só uma boliquinha. E eu acabei nem pegando aqui para trazer para vocês, ficou só um restinho mesmo e acabou, porque eu utilizei ele aqui também, tá bom? E aqui o lilás, aqui o beterraba da marca BB, esse lilás da Aero Roma, que eu já falei para vocês, né? E aqui, né, também, ó, lilás e beterraba, tá? E aqui o mescladinho roxo com lilás. E ficou essa peça linda, maravilhosa que vocês estão vendo aí. Deixa eu sair aqui um pouquinho, aí, assim fica melhor, tá bom, meus amores? Fiz só um tapetinho, né, porque com sobrinhas não ia dar para fazer uma segunda peça, não ia dar para fazer um jogo de banheiro. E tapete avulso sai bem aqui para mim, então, eu resolvi estar fazendo, tá? Uma peça única. E já quero falar para vocês, né, esse vídeo vai sair atrasado, não é no horário que eu costumo postar. Peguei esse tapete para fazer, já era depois das duas da tarde, já. Porque ontem teve retorno com o Arthur, né, para fazer a quimioterapia, a gente chegou tarde, eu cheguei em casa já era quase 10 horas da noite. E eu cheguei super cansada, eu, meu esposo, o Arthur. Então, a gente passou na casa do meu pai, pegamos as crianças para vir embora, né, para trazê-los embora. E aí, a gente chegou em casa e já tomamos um banho e fomos dormir, né? E as crianças já tinham jantado no meu pai, o Arthur já janta, quando a gente fica até mais tarde lá no hospital, eles dão uma jantinha, um lanchinho para eles lá. Então, ele lanchou, né, ele tomou um danone e comeu um pouquinho da janta que serviram também, tá, meus amores? Então, ele já veio aí com o estomagozinho cheio. Então, eu e meu esposo, a gente não estava muito afim de jantar, então a gente chegou, tomou um banho, colocamos as crianças para dormir e também fomos descansar, tá bom? Então, eu acordei um pouquinho tarde também, aí já fui cuidar das crianças, né? E aí, já fui cuidar das coisas de casa, então eu peguei esse tapete para fazer, já passava das duas da tarde de hoje, né? Hoje é quarta-feira, né, meus amores? Mas eu estou um pouco perdida, hoje é quarta-feira. Então, eu confeccionei esse tapete hoje mesmo, está saindo aqui em tempo real para vocês, né? Eu terminei ele aqui e já vim gravar para vocês. Então, esse vídeo vai sair um pouquinho tarde, né, até eu editar e subir para o canal, tá bom, meus amores? Vocês me desculpem aí, né, que o horário da mazu está um pouco bagunçado, não estou conseguindo postar vídeo todo dia que eu estava postando. Mas logo as coisas vão se encaixar de novo, né, e aí eu vou conseguir aqui estar me reorganizando, tá bom, meus amores? Eu espero aí que vocês tenham um pouquinho de paciência com a mazu. E eu espero também que vocês tenham gostado dessa peça linda, gente, que eu estou encantada com esse tapetinho, ficou muito lindo. Com certeza eu vou estar fazendo jogos de banheiro, de cozinha, né, vamos ver aí, né, conforme for acontecendo as coisas, tá bom? E, né, para quem aí quer saber, graças a Deus está tudo bem. O Arthur fez a quimioterapia ontem, o hemograma dele deu um bom resultado, deu para a médica liberar a quimioterapia. Então, ele fez quimioterapia o dia inteiro ontem. Fez a coleta do líquor, né, que é na coluna também, um procedimento que eu não gosto muito, mas tem que ser feito, né? Então, ele fez esse procedimento também da coleta do líquor, né? E passou o dia inteiro recebendo quimioterapia, tá? Então, essas são as notícias que eu tenho para dar do Arthur, meus amores, ele está bem, graças a Deus. Estamos esperando aí, né, ele tem essa semana para ficar em casa, voltar só na próxima terça-feira. Mas, é como a médica falou, né, ficou um exame dele lá para estar saindo resultado, né, de exame de urina. E vamos ficar na oração para que dê um resultado positivo, que não tenha nada de bactéria, nem de fungo, nem de nada, né? Que a urina dele esteja limpinha, perfeita, né, para que ele não tenha que estar internando novamente, tá bom, meus amores? Sem fé em Deus que vai dar tudo certo, ele não vai precisar ser internado novamente, tá? Então, é isso, meus amores, eu quero agradecer a todos vocês que têm aí acompanhado o crochê mazu, tá bom? Que têm compartilhado os meus vídeos, né, que estão sempre aí fiel comigo, assistindo, deixando comentário, deixando like, tá bom, meus amores? Para mim é muito importante essa força que vocês me dão, né, uma vez eu comentei numa live que cada comentário é como se fosse um abraço que eu recebo de vocês. Então, eu agradeço de todo meu coração, tá? Obrigado por todos vocês estarem sempre aqui comigo, me ajudando, né, me fortalecendo, tá, para prosseguir. Gratidão sempre, tá, meus amores? E gratidão também por todos os novos inscritos que estão chegando, né, cada dia chega um pouquinho de gente e isso, nossa, me deixa muito feliz, tá bom? Então, é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pesar aqui agora com vocês, né, para vocês verem aí quanto que ficou pesando essa peça linda. Eu vou mostrar também, né, as medidas que ele ficou, né, meus amores? Então, vamos lá? Olha aí, pessoal, de um picôzinho no outro, o meu tapete ficou com 67 cm no comprimento, tá bom, meus amores? 67 cm no comprimento. E na largura, ele ficou com 49, tá? 49 na largura. Essa foi a medida aí do meu tapete. Ai, gente, ele tá tão lindo. Ó, aqui assim, ó, ele tá mostrando a cor real dele, ó, tá vendo? Perfeito, né? Às vezes eu posso mexer um pouquinho, ó, tá vendo? Assim já não é tão real a cor dele, mas quando eu coloco aqui, ó, ó, essa é a cor. Maravilhosa, né, gente? Tá lindo demais. Agora eu vou dobrar ele aqui rapidinho pra gente ver qual foi o peso que ele ficou. Peguei aqui a minha balancinha, meus amores, vamos ver. 354 gramas, pessoal, porque é uma peça grande, né? Tem fio 8 também, então, deu aí esse peso de 354 gramas, tá bom? E é isso, pessoal. Tô super encantada com essa peça, uma peça linda, tá bom? Vai ficar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? A videoaula dessa peça maravilhosa. Vai ficar também aí o link das meninas pra vocês estarem indo acompanhar, né, o vídeo delas, né? Quem ainda não viu, vê os tapetes que elas fizeram. Tá um mais lindo que o outro, tá bom, meus amores? Então, muito obrigada a todos vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!